Bom, Cirrus, hoje iremos resolver a prova da Prefeitura de Santos e o assunto de hoje será português. Serão questões retorvidas e comentadas de português e cair na Prefeitura de Santos e todas as questões aqui são de 2020. Então não esqueça de inscrever no canal, porque aqui toda semana temos muitas questões comentadas, dicas de concurso e muito mais. Então inscreva e ative o sininho. E eu pedi a vocês também que comentem qualquer coisa aí, porque quanto mais comentário tem o vídeo, maior relevância tem para o YouTube. Então deixe o seu comentário, pode ser qual vídeo você quer, qual é a próxima matéria que eu vou corrigir, qual é a próxima banca ou qualquer outra coisa. Então mas agora vamos direto agora para a questão número 1. A partir da leitura do primeiro parágrafo, analise as afirmações a seguir. 1. Os chineses tiveram um desempenho razoável no PISA. 2. Os chineses lideram o ranking em mais de duas áreas de conhecimentos testadas. O PISA é um exame que avalia a educação de nível mais avançado. O resultado do desempenho dos chineses no PISA está diretamente ligado ao sucesso econômico futuro do país. 2. Com base nos objetivos gerais do texto, estão corretas as afirmações... A afirmativa 1 está errada, pois no primeiro parágrafo fala que os chineses lideram em três áreas, então seu desempenho não foi nada razoável. Tiveram um desempenho muito bom. E na afirmativa 2 está certa, pois os chineses lideram em três áreas, ou seja, mais do que duas áreas, então está certa. A afirmativa 3 está errada, pois segundo o primeiro parágrafo, o PISA vale a qualidade de educação básica do mundo e não a avançada, como diz a questão. Ah, então a afirmativa 4 está correta, pois no final do primeiro parágrafo fala que os resultados expõem a força econômica do país para o futuro, ou seja, o PISA está diretamente ligado a isso, então está correta. E nosso gabarito aqui então seria a letra A, as afirmações 2 e 4 apenas que estão corretas. Dois mesmo, os alunos mais desfavorecidos dessas localidades exibiram habilidades acima da média do exame. O sucesso, no entanto, é questionado por não abraçar outras áreas do país, o que não representaria, com precisão, a realidade de milhões de estudantes que vivem nas periferias e regiões. Neste trecho retirado do segundo parágrafo, as expressões grifadas, os alunos, o sucesso, são mencionadas respectivamente no contexto da sentença com sentido de letra A. A explicação explica o contexto em que os alunos estão em generalização, mostra o sucesso em vários contextos diferentes. B. Explicação explica quais são os alunos mencionados e argumentação explica por que houve sucesso. C. Especialização refere-se apenas a alunos desfavorecidos. E a argumentação justifica o porquê do sucesso de especialização refere-se a alunos de um contexto específico. A generalização refere-se ao sucesso de modo amplo. Gente, quem são os alunos? Os mais desfavorecidos dessas localidades, ou seja, são alunos de um contexto específico. Então, estamos falando da especialização. E ele está falando também do sucesso. Sucesso geral que abarca todas as áreas. Então, está falando da generalização. Um sucesso de modo amplo. Então, nossa cavaleta aqui seria a letra B. Analise os trechos a seguir extraídos do terceiro parágrafo. Um, no relatório do PISA, ele argumenta que os níveis de renda dos locais avaliados ainda estão abaixo da média dos registrados em países membros da organização. Dois, essas quatro províncias do leste da China estão longe de representar o país como um todo. Mas, o tamanho de cada uma delas se compara ao de um país típico da OCDE e suas populações somam mais de 180 milhões. A relação de sentido é estabelecida entre os dois trechos é Letra A. 1 e 2 são afirmações distintas, apesar de versarem sob o mesmo assunto. B. 1 explica a causa de 2. C. 2 é argumento que justifica a opinião constituída em 1. D. 2 ilustra o que foi afirmado em 1. O que é que fala a afirmação 1? A afirmação 1 fala que os níveis de renda estão abaixo da média dos países membros da organização. E a afirmação 2 ilustra isso, falando que comparando a um país típico da OCPE, ou seja, da organização falada na afirmativa 1. Então, a nossa gabarita aqui seria a letra D. 2 está ilustrando o que foi afirmado em 1. No quinto parágrafo, o trecho, embora o relatório considere a diferença de pontuação quase irrelevante em termos estatísticos, pode ser substituído, sem perder o sentido, constituído no texto por Letra A, devido ao fato de que o relatório considera irrelevante as pontuações diferentes em termos estatísticos. B. Mesmo que o relatório considere irrelevante em termos estatísticos, há pontuações distintas. C. Para que o relatório considere a diferença de pontuação irrelevante em termos estatísticos. D. Por conta do relatório considerar irrelevante em termos estatísticos as pontuações distintas. O Embora, no início desse trecho, está indicando uma oposição a uma ideia anterior. Ele pode ser substituído por Ainda que, Independente de que, Apesar de, Mesmo que. Ou seja, a única alternativa que está falando sobre oposição seria a letra B, Mesmo que. Porque na letra A fala devido ao fato, ou seja, não é uma oposição, está em direção ao fato. Nem para que, ou por conta do relatório, se é por conta do relatório, não é o oposto. Então, como Embora está com sentido de oposição, você tem que gastar o que está em sentido de oposição, que é o mesmo que. Isso aí já mataria a questão. E tem aí o caso de ter trocado o em termos estatísticos, estaria no finalzinho da frase e se colocar no meio da frase. Está certo isso? É lógico que está. Termos estatísticos foram deslocados do final para o meio. Neste caso, deve vir separado por quê? Por vírgula. Se você deslocou algum termo, você coloca ele entre vírgulas. Veja que não mudou sentido nenhum da oração. E por conta disso, nossa cabareta aqui seria a letra B. 5. Essas quatro províncias do leste da China estão longe de representar o país como um todo. Mas o tamanho de cada uma delas se compara a de um país típico da OCDE. E suas populações somam mais de 180 milhões, afirmou Guria, acrescentando. A qualidade de suas escolas hoje contribuirá para a força de suas economias amanhã. O termo grifado no trecho acima, respectivamente, pertence às seguintes classes gramaticais. Vamos saber qual classe gramatical pertence a cada termo grifado da oração. Está bem fácil, gente. Bem facinha. O que quer dizer esta? Esta, o primeiro termo grifado. É um pronome o quê? Demonstrativo. Só sabendo que esta é um pronome demonstrativo, já cortamos a B e a C, que não é uma conjunção. E o que quer dizer O? O país. Esse OI é um artigo. Então, já não pode ser a letra A. Não tem O. O não tem O preposição. Se fosse um A, você podia até confundir que existe o A preposição. Mas o OI é um artigo. Então, já matamos, já sabemos que é a letra D. Porém, vamos ver os outros. O DI. O DI, sim, é uma preposição. O SI é um pronome. E o acrescentar é um verbo. E o OI é um diverbo de tempo. Então, nós acabamos de acrescer a letra D. Você sabendo apenas o S e o O, já mataria a questão. A questão é hiperfácil. O relatório destaca o desafio de preparar os estudantes para não apenas extrair informações do que leem, mas sim fazerem julgamentos bem fundamentados ao texto e saber e discernir o que é verdade e o que é falso. O termo grefado no contexto em que se encontra exerce a função de letra A. Explicação B. Conclusão C. Adição D. Consequência E sim, aí no contexto, aí, é uma conjunção coordenativa aditiva. As conjunções coordenativa aditiva ligam orações ou palavras expressando ideia de acrescimento ou adição. É o caso do I, do nem, do não só, mas também, como também, bem como, mais ainda. E o mais sim, ou seja, aí está fazendo o papel de adição. É uma conjunção coordenativa aditiva. Então, nesse gabarito aqui, seria a letra C. Analise as seguintes afirmações. 1. No trecho China e Singapura estão entre os seis países onde um entre sete alunos consegue distinguir fato de opinião na leitura. É possível afirmar que a China é um dos países em que há alunos que conseguem distinguir fato de opinião. 2. As palavras China, Singapura e estudantes pertencem à mesma classe gramatical. 3. Na sentença Tal fato chama atenção para a relação dos contextos sociais e econômicos. O termo tal fato exce a função de sujeito da oração em quem se encontra. Letra A. Apenas as afirmações 1 e 3 estão corretas. B. Apenas as afirmações 3 estão corretas. C. Apenas a afirmação 2 está correta. D. Apenas a afirmação 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos lá. A afirmação 1 está certa, pois no trecho fala que a China está entre os países que distinguem fato de opinião. A afirmação 2 está errada, pois alunos é substantivo comum. China e Singapura são substantivos próprios, por isso que a 2 está errada. Então, a 1 está certa e a 2 está errada. E a 3? A 3 está certíssima, por quê? Para saber o sujeito, perguntamos ao verbo Quem chama? Tal fato chama. Então, tal fato é o sujeito. Então, a afirmativa 3 está correta. E nosso campanito aqui seria a letra A. Apenas as afirmações 1 e 3 estão corretas. Oito. Ao contrário, buscam formas de se adequar às novas demandas. Se o pronome se é usado na mesma função gramatical, em qual alternativa? Letra A. Não se compreende que certas demandas são novas. B. Se novas demandas aparecessem, considerações seriam feitas. C. As novas demandas se parecem com as demandas antigas. D. Estabelece-se novas demandas o tempo todo. Tal fato chama atenção para a relação dos contextos sociais e econômicos em que os alunos estão inseridos com seus resultados educacionais. Os termos grifatos no texto acima exercem, respectivamente, a função de letra A. Adjunto adnominal do sujeito da oração e complemento adverbial. B. Complemento verbal, objeto direto e complemento nominal. C. Aposto da oração em que se encontra e adjunto adnominal. D. Complemento verbal, objeto indireto e adjunto adverbial de modo. Vamos lá. Existem algumas palavras da língua portuguesa que necessitam de complemento para serem compreendidas adequadamente. Se você falar tal fato chama, apenas isso não tem significado. Você não sabe o que está sendo chamado, se alguém, se algo. A atenção é se o complemento está complementando o verbo chamar. Logo, então, é um complemento verbal. Tal fato chama a atenção. Atenção, complemento verbal. Pois chamar é um verbo. O mesmo acontece com a palavra relação. Ela precisa de um complemento. Porém, relação não é verbo. Nesse caso, temos um complemento nominal. Qual seria o complemento de relações? De relação do contexto sociais e econômico. Se o que está grifado aí, ele é o complemento nominal de relação. Então, nosso gabarito aqui seria a letra B. Complemento verbal e complemento nominal. E as palavras retiradas do texto, que são acentuadas pelas mesmas regras de acentuação, conforme o novo acordo autográfico, são Letra A, econômico, contrário, área, B, êxito, área, relatório, C, área, relatório, contrário, D, média, êxito, área, Veja que na alternativa A, contrário e área, terminam em ditongo, e econômico, não. Então, econômico tem regras diferentes, terminação diferentes, regras diferentes. Na alternativa B, área e relatório terminam em ditongo, porém, êxito, não. Então, a alternativa B também está errada. E a alternativa C, todas as palavras são paroxítonas, terminadas em ditongo. Então, é o nosso gabarito, todas terminam em ditongo, e todas são paroxítonas. E a letra D, apenas êxito, não terminam em ditongo, ou seja, ou todo mundo termina em ditongo, ou ninguém termina em ditongo, para ser a mesma regra. E para ser a mesma regra também, tem que olhar seu acento. Se o acento estiver na última palavra, todas têm que estar na última palavra para ser a mesma regra. Se estiver na penúltima, a penúltima sílaba, então, todas têm que estar na penúltima sílaba para ser a mesma regra. E deixei a regra aí da paroxítona aí na tela para vocês guardarem. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima! Bons estudos e até a próxima!